O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. O maior exame educacional do país e um dos maiores do mundo, com mais de 5 milhões de participantes inscritos por ano. São muitos os desafios para a realização de um evento desse porte. Também são muitas pessoas envolvidas. Trabalhando para garantir que você faça suas provas com tranquilidade, segurança e realize seu sonho de fazer um curso superior. O que a gente sabe é a importância do Enem para o seu futuro e para o país. Faça sua inscrição para o Enem de 30 de junho a 14 de julho, na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O Enem de 30 de junho a 14 de junho a 14 de junho a 15 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 de junho